Alô meu parceiro César, alô Vanessa, alô Filipão, tamo junto hein, pisadinha show, vai no sentimento galeguinho Prepara um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Ficar sofrendo não sou louco Para o meu filho Mas a minha show também tem sentimento hein Vai meu maestro Danilo Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro? Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Fica sofrendo, não sou louco Essa pisadinha achou, cê de novo, hein? Atualizou de novo, bebê Bora ver o parceiro Cássio Santos de Barbalha Chegou o fim de semana e vai rolar a condição Várias chucas descendo na frente do paredão Baga de santinha, mas adora uma sentada Toma, gostosa! Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara É poucas palavras, vem rojando a posição E Raimundin é ruim, é poucas palavras É poucas palavras, Raimundin é ruim É poucas palavras, Raimundin é ruim É o quê? É o quê? É o quê? Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, vem rojando a posição É poucas palavras, vem rojando a posição Vai, meu galeguinho! Chegou o fim de semana e vai rolar Vai na chucada, sendo na frente do paredão Paga de santinha, mas adora uma sentada Do é gostosa, é o quê? Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara E vem fazendo a posição É poucas palavras, vem fazendo a posição Eu disse Raimundinho é ruim É poucas palavras, Raimundinho é ruim É poucas palavras, Raimundinho é ruim É poucas palavras, Raimundinho é ruim Vai galeguinho, vai galeguinho assim ó Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, vem fazendo a posição É poucas palavras, vem fazendo a posição Show swing! Eu cheguei no piseria, encontrei minha namorada Ela indo até o chão, minha galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseria, encontrei minha namorada Ela indo até o chão, minha galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a foto, só nem passa em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a minha bela e a minha elogia Eu tô descendo sim, tô rebolando o bundão Eu tô descendo sim, tô rebolando o bundão Eu cheguei no piseria, encontrei minha namorada Ela indo até o chão, minha galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseria, encontrei minha namorada Ela indo até o chão, minha galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a foto, só nem passa em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E a minha bela e a minha elogia Eu tô rebolando o bundão Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Agora eu vou ouvir minha namorada Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Eu tô descendo sim Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Veio as novinhas, tudo rebolando Traz o copo de uí, traz o balde de gelo Porque a vida apenas começando Lancei logo o ferido, o celular não manda o avião Aqui o clandestino tá rolando Só não bota a história, só não ligar o flash Porque os homeróis acabam nos achando É o quê? Isso é a minha drum swing dos paletóis, hein? Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Veio as novinhas, tudo rebolando Traz o copo de uí, traz o balde de gelo Porque a vida apenas começando Lancei logo o ferido, o celular não manda o avião Aqui o clandestino tá rolando Só não bota a história, só não ligar o flash Porque os homeróis acabam nos achando É o quê? Bora, tô tomando promoções, hein? Lá que não sou o Sérgio, hein? Bora, meu parceiro, Dede, dá o que lendo, né? Bora, meu parceiro, Roberto É o homem do pisão Bora, Fabrício, Carretinha, Capagés, galera do meu Maranhão Assim é a produção, hein? Isso é pisadinha, joia, mais uma pra tocar nos paredões, hein? Bora, Fabrício, Carretinha, Capagés, galera do Maranhão Pau, meu filho, meu filho, meu filho Paredão, pai e filha, no mar Isso E moça, você é safada Imagina muito nova Pra brincar, de se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir Eu vou te levar O cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer E moça, você é safada É muito nova Pra brincar, de se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir E eu vou te levar O cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer E moça, você é safada Você é muito nova Pra brincar, de se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Bora meu parceiro O vando é o homem do azulzinho Bora meu parceiro O braz do Paredão Bora cachordão Bora galera do clube Nosso bar Bora meu parceiro O nome do Paredão Paredinha sertanejo Para meu parceiro Ismael Galera do meu centro Bora meus veneneiros Alô 10 anos Bora Tiagão Pá meu filho Pá meu filho Pá meu filho Pá meu filho Bora tu tomeira Produções É a marca do sucesso Só você No meu coração Queria Já me engorri com outras Mas eu não consigo Te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você É o que? Tê Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Tê Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Para meu filho E só você, o meu coração querido Já me envolvi com outras, mas eu não consigo Te esquecer, o teu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai Eu, tá com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai Eu, tá com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém O nome dele é Danilo Terra Vai meu passarinho, vai Bora meu parceiro, Robertão Bora meu parceiro, Jair, o sol Angelinho Esporte 3M Moto Bora meu parceiro, Rodrigão, Alô Fernanda Tamo junto Meio pedaço de pecado, de um corpo colado, me dança comigo Quero ser meu namorado, gritar do seu lado, falar no rio Você é mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, pra gente se bater no perigo e verdade Vem matar logo o beijo, canto o beijo, já mata a saudade Tô querendo te beijar de novo, quero sentir seu corpo no meu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, meu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Moratinho do Espetinho de Salgueiro Pernambuco, tamo junto, hein, pá Vai derrubando o vaqueiro Meio pedaço de pecado, de um corpo colado, me dança comigo Quero ser meu namorado, ficar do teu lado, falar no rio Você é mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, pra gente se bater no perigo e verdade Vem matar logo o beijo, canto o beijo, já mata a saudade Tô querendo te beijar de novo, quero sentir seu corpo no meu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, meu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, meu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu vou embora, meu parceiro goio e o paredão de turno Tamo junto, tamo junto, hein? O Dr. Bucarão de Piquete Carneiro Vai millimeter Essa pisada tachou papai Bonatinho do espetinho de salgueiro, Pernambuco, tamo junto, hein? Vai derrubando o vaqueiro Chegou o fim de semana e vai rolar condição Várias chucas descendo na frente do paredão Paga de santinha, mas adora uma sentada Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, vem fazendo a posição É poucas palavras, vem fazendo a posição E Raimundinho é ruim, é poucas palavras E Raimundinho é ruim, é poucas palavras Raimundinho é ruim, é poucas palavras Raimundinho é ruim, é o que, é o que, é o que? Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Vai meu galeguinho Vai meu filho Chegou o fim de semana e vai rolar tudo o chão Várias chucadas sendo na frente do paredão Paga de santinha mas adora uma sentada Tu é gostosa é o que? Tu mata ela na cara 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 E vem fazendo a posição É poucas palavras, vem fazendo a posição Eu disse, Raimundinho é ruim É poucas palavras Raimundinho é ruim É poucas palavras Raimundinho é ruim Vai galeguinho, vai galeguinho assim, ó Tu mata ela na cara Abertura Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do bundão Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo e tira foto que só nem gosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E a N é a Bela e a meu elogio Eu não vou pra lá, 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 eu não vou pra lá Eu não vou pra lá, eu não vou pra lá, eu não vou pra lá Galera do clube, nosso bar Pau, meu filho Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo e tira foto que só nem gosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E a N é a Bela e a minha elogio Eu tô descendo sim, tô descendo sim E a N é a Bela e a minha elogio Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Vê as novinhas tudo rebolando Traz o copo de uí, traz o balde de gelo Porque a Ivi tá apenas começando Lancei lá pro perigo, o celular não manda o avião Aqui o clandestino tá rolando Só não conta a história, só não liga o flash Porque os homens vai acabar nos achando Eu tô descendo sim, tô descendo sim Eu tô descendo sim, tô descendo sim, tô descendo sim Eu tô descendo sim, tô descendo sim, tô descendo sim É meu filho, é meu filho, é meu filho Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Vê as novinhas tudo rebolando Traz o copo de uí, traz o balde de gelo Porque a Ivi tá apenas começando Lancei logo o perigo, o celular não manda o avião Aqui o clandestino tá rolando Só não conta a história, só não liga o flash Porque os homens vai acabar nos achando Vê o quê? Agora futebol vendo promoções, é o arco do sucesso, hein? Bora meu parceiro, DT, dá o que é ler, né? Bora meu parceiro, Roberto! Alô meu parceiro, César! Alô Vanessa, alô Filipão! Tamo junto, hein? Pisadinha, show! Vai no sentimento, galeguinho! Me para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo, não sou louco Ficar sofrendo, não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo, não sou louco Isso é pisadinha, joia mais uma Pra tocar nos paredões, hein? Pra Fabrício, Carrefinho, Cafajés Galera do Maranhão Pau, meu filho, meu filho Paredão, pai e filha Alô, mar Isso E moça, você é safada Imagina muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou E venha Se divertir Eu vou te levar O cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer E moça, você é safada É muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha Qual foi a bebida Que você tomou Venha Venha Se divertir E eu vou te levar O cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer E moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Que você tomou Ah, meu filho Só você O meu coração Queria Já me morri com outras Mas eu não consigo Te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você O que é o que é Tanto saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Tanto saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você E não vai ser ninguém Para o meu fim Eu vim pra cima Vem pra aí Tá arrumado Vem pra cima Vem pra aí Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Já me morri Já me morri com outras Mas eu não consigo Te esquecer O teu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu Tanto saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu Tanto saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Se não for você Vem que ser sorrido Meu pedaço de pecado De um corpo colado Vem dança comigo Quero que meu namorado Se está do seu lado Falar no rio Você ama de comida Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse jateiro Ferido e resolve Vem matar logo De beijo E canta o que vejo Já mata a saudade Tô querendo Se derrubar Quero ser Que eu tô bom Tudo que a gente Já fez Meu corpo Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo Te beijar de novo Seu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Meu corpo Quero sentir Seu corpo No meu Coratinho Luiz Petinho De Salgueiro Pernambuco Tamo junto Vem pá Vem divulgando Vaqueiro Vem Vem Pedaço de pecado De um corpo colado Vem dança comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no rio Você ama de comida Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse jateiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo E quando te beijo Já mata a saudade Tô querendo Te beijar de novo Quero sentir Seu corpo No meu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo Te beijar de novo O beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo Te beijar de novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu O teu beijo No meu Tô querendo